Fala Alex Santos, João Fernandes, ouvintes do Interação 98, estamos de volta girando pela cidade, eu falo aqui do Rede RN, Renascer Supermercados aqui na cidade de Santa Cruz, hoje é dia de promoção, o pessoal já está aproveitando muitos clientes, porque a partir da quinta-feira são inúmeras as ofertas que o Renascer Supermercado tem para os clientes, não só de Santa Cruz, mas da região do Trairi, eu estou ao lado do Ricardo, que já está com um encarte grande aqui de oferta e tem muito mais, hein Ricardo, bom dia. Bom dia Ed, bom dia Alex, bom dia ouvintes do Interação 98, quinta-feira vamos começar pelas ofertas de horta e fruta e carne, depois a gente dá uma esplanadazinha no encarte. Bora, porque a partir da quinta aqui é oferta de verdade. Isso, a partir da quinta e também agora segunda e terça a gente está tendo oferta, toda segunda e terça a gente também está tendo oferta que é para quem não pode vir aproveitar quinta, sexta e sábado, vem aproveitar segunda e terça que a gente está com um preço também baixando Show de bola, vamos embora. Feirão de carne, tem preço bom? Tem, tem preço bom, vamos começar agora. Vamos lá, chão de dentro de sol, trinta e dois nove nove o quilo, costela mindinha, dezessete e quarenta e nove o quilo, carne praguisado, vinte e dois nove nove, chambaril, dezessete e quarenta e nove, alcatra verde, trinta e um e quarenta e nove e a cem com osso, dezenove e noventa e nove, viu? Que bacana, preço bom de verdade. Bom, vamos agora para o hortifruti, viu? Vamos lá, a gente está com batata inglesa de quatro e sessenta e nove o quilo, pimentão verde três e vinte e nove, goiaba três e sessenta e nove o quilo, abacate três nove nove, viu, abacate, cebola branca três nove nove também, laranja pera dois e quarenta e nove, mamão formosa vai estar dois e dezenove, Ed pode até disser, rapaz, o formosa aqui está melhor do que o Havaí, viu? Tá muito bom para esse formosa, viu? É, melão japonês está de dois e dezenove e o tomate cinco nove nove o quilo do tomate, viu? Que bacana, tem oferta para todos os boas, para todo mundo e oferta de verdade. Isso, aí fora essas ofertas de hortifruti e verdura, a gente está com esse encarte, que ele entrou hoje também, nesse encarte aqui a gente tem bastante coisa que dá para chamar muita atenção. A gente está aqui com filé de peito Bontô do Bandeja, treze nove nove, temos carré suíno, treze nove nove também, salsicha hot dog Bontô da Granel, cinco nove nove, temos o arroz São Joaquim do Branco, quatro e sessenta e nove, aí aqui vocês vão achar a margarina delicata de vinte e quatro nove nove, só que ali ela está de vinte e sete nove nove, a gente baixou mais do que o encarte, viu? Fora isso, a gente tem muitas outras coisas para vocês virem aqui e conferir um pouquinho, viu? Rapaz, então, muitas ofertas, o pessoal vem, faz suas compras e ainda tem bom atendimento, tem estacionamento, estrutura bacana. Tem, a gente tenta ter um bom atendimento aqui, que quem paga nosso salário são vocês clientes, né? Não é o patrão também não, porque se o patrão não tiver a ajuda de vocês clientes, ele não vai chegar junto no final do mês não, então o nosso patrão maior é vocês. Bacana. É um atendimento bom. E lembrando a vocês, a oferta de carne e verdura, quinta, sexta e sábado. A oferta do encarte vai até quarta-feira que vem, viu? E lembrando também, quem quiser vir na loja aqui, dá uma olhadinha, segundo e terceiro, a gente vai ter outras ofertas especiais também, viu? Que bacana. Semana toda, então. Semana toda de ofertas de um renascer. Semana toda. Estamos tentando trazer a semana toda, que é para quem não puder vir um dia, vir o outro, não perder nada, viu? Que bacana. Tem alô hoje? Tem, tem alô hoje. Vamos mandar alô, é de Mills, né? Aproveitando lá em Serro Corá, só se vê as postagens dele do Insta agora, viu? É o menino do Insta. Dona Irene, seu Ricardo, do Bastido Roçado. Muquinho, lá do Bastido Roçado também. Seu Joca, lá do Citexu. Sueli, Ritinha. Pessoal todo indo do Citexu. Aí temos aqui da Isaac, da Boa Vista, Fátima. Dona José Fonofre, aqui do Feijão, viu? Um abraço para todos vocês. Valeu, Ricardo. Obrigado, viu? Até quinta. Até quinta, se Deus quiser. Ofertas demais aqui no Renascer Supermercados da Rede RN. Pessoal vem aqui, aproveita. Todo mundo já sabe, né? Fica aqui por trás da Rua da Feira, na Rua Camilo José da Rocha. E o pessoal vem, aproveita essas ofertas. Uma estrutura bacana, bom atendimento. Só aqui no Renascer Supermercados, né? Que você vai ter essas ofertas da Rede RN. Voltamos aos estúdios.